Já de volta do comercial, então vamos cumprimentar o meu entrevistado, que é o Edson Ribeiro. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Que bom que você nos procurou novamente para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho feito aqui em Moarama e na região, sobre o trabalho do método Kovatik. Exatamente. Método Kovatik, né? Kovatik. Kovatik. Então, nós vamos falar sobre isso. Anos atrás, o senhor Daniel esteve no meu estúdio e nós conversamos a respeito do assunto. Ele mora em São Paulo? São Paulo. São Paulo. E foi um bate-papo bem gostoso, um bate-papo de um dia de sábado, que a gente não é acostumado a gravar no sábado, porque tem os nossos funcionários que têm que ter o descanso. Mas nós abrimos uma exceção para o senhor Daniel e também para o Edson estar falando a respeito do método. Agora, e também, depois do estúdio, nós tivemos um encontro na igreja, onde você, Daniel, muitas pessoas estiveram. Então, foi um sábado à tarde, esse encontro na igreja também. Foi um dia de envolvimento com o método. Sim, Tamires. Na realidade, o Daniel veio aqui a convite meu, porque ele é o bisneto do seu Estevam Kovatik, que é o idealizador do método. Então, ele esteve aqui, veio e fez uma palestra, apresentou para a sociedade, para a comunidade, o que é o método Kovatik. E ali foi o início do trabalho aqui em Moarama. Nós começamos logo em seguida, com até pessoas que estavam naquela palestra, que se interessaram, estavam portando o câncer, começando o trabalho com aquelas pessoas, duas ou três pessoas. Começamos o nosso trabalho em 2021, que você fala, há anos atrás, foi em 2021. Há dois anos, aproximadamente, atrás. Que ótimo. E eu comentei aqui da igreja, o atendimento continua na igreja? Então, nós começamos ali num dia de terça-feira, um dia que os freios estão de folga, um dia por semana. E cedeu o espaço numa das salas da Casa Paroquial. E nós começamos, humildemente, atendendo um, dois pacientes, né? E, graças a Deus, um foi falando para o outro. O teu programa foi fantástico, né? A gente da região começou também a se interessar, a vir. E hoje nós estamos, graças a Deus, atendendo mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas? Mais de 100 pessoas atendemos. E o tratamento, como está? Então, como nós falamos naquela época, na entrevista, existe um protocolo de 14 a 18 sessões. Iniciamos uma semanalmente, depois o paciente vai tendo uma melhora, sempre está tendo assim. Passamos para quinzenalmente, depois mensalmente. Resumindo, daria um ano de tratamento. E nesse um ano de tratamento, a melhora é significativa. E hoje nós temos aí um resultado excelente no nosso trabalho, que nós vamos falar com você já já. Pois é, gente. É impressionante esse tratamento. Porque é um tratamento bem em conta, né, Edson? Ele é natural. É um tratamento, para começar, é natural. E o método usado é mais interessante ainda. Isso. O nosso tratamento, que é a idealizadora, o Sr. Estevam Kovatic, ele conseguiu, no estudo de vários anos, a questão de 80 anos atrás, já falecido, deixou esse método. E ele descobriu uma pessoa muito simples, autodidática. Ele não tinha estudo nenhum, mas ele gostava de fazer experiências na sua propriedade, uma pequena chácara em São Paulo. E ali ele foi descobrindo que a radiação que vem do subsolo de águas contaminadas provocava o efeito do aparecimento do câncer nas pessoas. A princípio, ele tratou com chás e outras coisas, não tinha essa ideia da radiestesia. E ele foi aplicando a radiestesia. E hoje nós temos o U, que é aquele aparelho que você já apresentou no seu programa anterior, que é o captador de energia, da energia cósmica, do Sol, da Lua, das estrelas e tudo, que é energias positivas. Como nós temos as negativas, temos as positivas. Mas o acelerador também que ele inventou, metálico, que diminui a força do agente causador do mal, que é o câncer, e vai diminuindo e perdendo a força e a desaparece na pessoa nesse prazo, no protocolo de um ano. E por aí, nós temos já no Brasil, em termos de 250 pontos de atendimento desse método, nós estamos em 16 estados brasileiros e em 6 países, esse método. Infelizmente, não está no SUS, mas não é reconhecido ainda pela Organização Mundial da Saúde, mas a eficácia do método é de 95% das pessoas que fazem. Mas eu acho que não está longe, né? Eu acho que não, porque eu tenho acompanhado o Daniel, o Daniel é uma pessoa fantástica, e ele tem participado já nos congressos de medicina, vários congressos, dando palestras, já, assim, uma aceitação muito grande por parte dos médicos, né? E eu acho que não está longe. Tem já lugares que o próprio município encampou, está colocando um ponto de atendimento, né? Pelo próprio município, de moto gratuita para as pessoas, né? E nós temos aqui o nosso ponto de método gratuito, que é as terças-feiras, na Casa Paroquial, atendemos as pessoas, assim, que não têm o poder aquisitivo, de pagar pelo menos 100 reais numa aplicação. E eu também fiz a mesma coisa, porque eu estava com muitos pacientes indo nas terças-feiras, e estava sem um colapso na Casa Paroquial. Resolvi abrir um espaço aqui, que cobre-se uma taxinha irrisória, e estamos dedicando um horário especial para cada cliente, não precisa... Porque de lá eu atendia de forma coletiva, aqui é individual. Nossa, que bom! E um espaço, né, bom, que dá conforto para as pessoas, que a pessoa tem o seu horário, né? E vim aqui, e vou falar para você, estamos com mais pacientes aqui do que lá na igreja agora, virou o contrário, as pessoas estão vindo aqui. E vindo de fora, atendo a região inteira, atendo três pacientes em São Paulo por WhatsApp e mais indicação, Mato Grosso do Sul, e da região aqui, todas as cidades da região, praticamente, tem pacientes aqui comigo. Verdade. Até você falou que, gente, lá de São Paulo, né, falou do programa, né, até o Daniel assistiu a gente também. Graças a Deus nós temos uma audiência pelo YouTube, por isso que, ó, vê essa materna no YouTube, gente, se inscreve, dê um joinha, e participam do programa da Tamiris. Porque, pelo meu canal no YouTube, muitas pessoas fazem perguntas, muitas pessoas vejam, eles estão vendo todos os vídeos que nós fazemos. Até esse próprio, há dois anos atrás, ainda, há pouco tempo, eu reprisei. Porque as pessoas ainda, ah, eu fiquei sabendo que você fez a matéria sobre o assunto, e eu acabei reprisando. A qualquer momento eu repriso de novo o Daniel, né, que esteve aqui, ele que é de São Paulo. Então nós temos uma audiência muito boa por lá, viu? Mas eu posso dizer, Tamiris, com certeza, que você foi uma pessoa que interagiu conosco e está ajudando muitas pessoas, porque eles falam que é você, que, pela sua credibilidade, né, do trabalho que você faz, né, profissionalismo, e eles vêm e me procuram, né. Então eu estou à disposição, sempre quando a gente se comunica, você passa por aqui, como você está vindo hoje, né, que espetáculo, né, e a gente pode dizer já algumas coisas que aconteceu, né, como eu falei para você, eu tenho mais de 15 pacientes liberados, juntamente com laudos de PETSCAN, feito pela UPCAN, que não existe mais nenhum sinal do câncer na pessoa. Glória a Deus! Isso é bom demais! É bom demais ouvir! Mas falando em UPCAN, como que as pessoas devem fazer para chegar até você? Ela simplesmente tem vontade, vem aqui, ou ela tem que passar pelo hospital, ela tem que ter um documento em mãos, como que funciona, Edson? Ó, Tamiris, nós não atendemos pessoas que não têm a biópsia. Tem que ter. É, porque se não tiver a biópsia, descaracteriza já o método, que o método é para acabar com o câncer, né, então tem que ter a biópsia. Geralmente essas pessoas já são pacientes da UPCAN, porque lá eles fizeram os exames, né, então como que você diz que eles vêm aqui? O paciente que é tratado aqui fala para o outro, aí o outro fala para o outro, e aí vai indo a comadre e fala para o comadre e nós estamos aí com esse número de pessoas. É claro que não é todas as pessoas que estão lá na UPCAN que vêm aqui, né, depende da pessoa querer, se a pessoa não querer, acreditar, acreditar, ih, uma palavra saiu junto, acreditar, porque se a pessoa, é tão simples o método, você sabe disso, que nós comentamos outra vez, que as pessoas não acreditam. Ah, vai, aquilo lá vai curar o câncer? Ah, isso não... Um pedacinho de ferro como a gente já ouviu. Então, e faz a diferença. Faz a diferença, gente. Bom, nós temos depoimentos, né? Temos depoimentos. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, né, quando a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu vou colocar depoimentos de pessoas que foram curadas. Passou pelo processo. Só ele fez com o celular, viu? Já vou pedindo desculpas para vocês, que a qualidade não é muito boa, porque foi feito com celular, né? Então passa de um celular para o outro, depois passa na TV, fica diferente. Mas tem o depoimento de pessoas... Nós temos o depoimento até de uma freira, né? Tem uma freira que trabalha conosco lá na Casa Borroquial. Gente, para pra pensar. Câncer de mama e hoje está todo vapor. Trabalhando, não tem mais nada, né? E os demais, é aquele que eu estou passando, as pessoas, assim, com muita bondade, eles mesmo gravam e faz questão de mandar. Eles gravam em casa. E eu pergunto, assim, eu posso divulgar? Não, você pode fazer o que você quiser com isso. Está certo, está certo. Estão felizes? Sim. E o Edson, o Edson, ele é terapeuta. E na posição de terapeuta, ele achou por bem ter um lugar, né? Uma sala bem gostosa, bem aconchegante, para receber vocês e para você falar, né? Do que está acontecendo. Mas tem que trazer a biópsia. Biópsia. Então, agora nós estamos com esse ponto aqui, né? Na igreja, continuamos na Casa Parqueal todas as terças-feiras, das 8 às 11 horas, com atendimento lá gratuito, para as pessoas, né? Mais, que não tem condição de pagar essa taxa aqui. A taxa, Tamir, isso foi porque nós precisamos alugar um lugar, gastar. Então, na realidade, é uma taxa mínima em Riosória, né? Cobramos aí 100 reais para atendimento, né? Continua sendo quase que um voluntarismo mesmo, né? Então, esse lugar aqui, nós atendemos todos os dias agora, de segunda a sábado, né? No horário que a pessoa... Até no sábado. Até no sábado. Tem pessoas de fora que não podem vir durante a semana que trabalham, eu agendo para o sábado, agendo no feriado, mas eu estou aqui atendendo essas pessoas, né? Porque desde quando eu comecei, eu já me propus a ajudar as pessoas. Então, para mim, tirando o domingo que eu fico em casa com a família, outros dias da semana eu estou atendendo as pessoas. Edson, você está bem pertinho da Unipar, né? Você consegue passar para eles, o pessoal que está aí nos assistindo agora, o endereço? Então, nós fizemos já uma coisa assim, designada por isso, que fosse fácil das pessoas virem. Nós temos pacientes de outros municípios. Então, aqui nós estamos no espaço de hotel, na galeria do espaço de hotel, que é o centro da cidade, né? É no redondo da Unipar, aqui da biblioteca, né? E na sala 3, galeria do espaço de hotel, sala 3. Telefone para contato, que as pessoas que quiserem fazer contato, ainda é o meu, eu não tenho uma secretária, mas é o meu, eu atendo. é o 44-999-04-2904, falar com o diácono Edson. Então, gente, o Edson Ribeiro, ele é um diácono da igreja, tá? É uma pessoa atuante. Vocês acham que se fosse algo que não desse resultado, que não fosse uma coisa legal, ele estaria aqui, tratando de vocês, atendendo vocês? Então, vale a pena, gente. Se você acredita, se você tem fé, pode ter certeza de uma coisa, você é curado. Mas você tem que ter fé e acreditar. Porque, acho que a fé remove montanhas. Montanhas. Então, vale a pena, gente. Vale a pena. E os depoimentos que nós vamos colocar aí para vocês, vocês vão sentir a veracidade da situação toda. esse método com a TIC é bom demais. É bom demais e está atendendo muita gente e curando muita gente. Porque o câncer, a hora que você recebe a notícia que tem câncer, falta o chão, né? As pessoas que vêm e que nos procuram já vêm com autoestima bem baixa. A gente também trabalha o lado psicológico, né? As pessoas, quando são curadas, vocês vão ver nos depoimentos que a Tamiris vai colocar, muda completamente de vida. Eu quero dizer para você que retroagir uns 30 anos atrás. Eu tenho uma paciente que vocês vão ver, a dona Neuza, ela ficou mais mais jovem. Claro, claro, porque ela está feliz. Porque quando você está feliz, você fica mais jovem, né? Claro. Muda tudo. A vida é outra vida, né? É, claro, é outra vida. E isso para mim não tem preço, porque quando eu fui ordenado de Acno, eu assumi um compromisso com Deus, servir as pessoas, independente de quando e aonde. E eu estou me sentindo realizado. É um terapeuta que está aqui esperando por vocês. Edson Ribeiro, terapeuta. Então, é só, até quando você chegar aqui no, é o Hotel Espacio, né? Sim, na galeria. É, na galeria. Você vai entrar no corredor, tem o restaurante aqui no corredor, né? Do ladinho. Você já vai saber que você está no lugar certo. Sala 3, tá? Vale a pena. Algo mais que você queira falar, porque eu quero colocar os vídeos. Ah, eu só quero agradecer mais uma vez essa sua imensa colaboração, né? Se interessou também, isso é importante, porque às vezes vem fazer uma reportagem, mas você se interessou. A gente gosta também de fazer trabalho social. Você se interessou, né? E isso, você também está ajudando pessoas. Então, nosso imenso agradecimento, né? Até em nome da paróquia, que você ajuda toda a paróquia, né? Com certeza. No nosso paro, que eu agradecer a você, né? E as pessoas, como você falou, que tiverem portadores dessa doença e quiserem fazer um tratamento, nos procurem, que nós teremos o imenso prazer de ajudá-las a ser curadas. Verdade. Nós vamos mostrar para primeiro, antes dos vídeos, é o aparelho usado. Pode ser esse? Pode, pode. Então, tá? Nós vamos fazer as imagens dos aparelhos, o que é usado para o tratamento do câncer. Você vai ficar impressionado. E que cura. Tá bom? Edson, muito obrigada pelo teu carinho, atenção. Ele mandou os vídeos pra mim, esses depoimentos, eu falei, poxa vida, tá na hora de procurar o Edson e fazer a matéria de novo e passar esse recado. É mostrar o resultado, né? Porque não adianta só falar, né? Exatamente, não adianta só falar, tem que mostrar o resultado. como é que diz aqui lá, mata-cobra, mas mostra o pau. É, claro, é a maneira de certificar o que você falou, né? É o certificado. Chega de fake news. Chega de fake news, chega, chega. Vamos mostrar pra vocês e depois já na sequência entre os depoimentos, ok, gente? Então é isso, eu já de antemão quero agradecer o carinho e a atenção de vocês para com esta matéria. É uma matéria muito séria com o terapeuta Edson Ribeiro. Agora vamos mostrar o aparelho que é impressionante. Vocês acompanharam então toda a matéria que eu fiz aqui com o Edson Ribeiro, ele que é terapeuta, ok? É um assunto sério, se não fosse sério eu não estaria aqui fazendo a matéria com ele. Então vale a pena, gente, vale a pena. Se alguém estiver passando por estes momentos difíceis do câncer, pode procurar, mas como ele falou, tem que estar munido com seus papéis, seus exames, tudo direitinho e comprovar que você está passando por isso, ok? Meu nome é Neuza, eu tive uma afta na língua que eu fui não pecando era câncer, daí eu fiz três químios e 35 rádios. Eu passei muito mal, não comia nada, fiquei dois meses só no soro caseiro e depois eu descobri o diácono da matriz São Francisco de Assis, o Edson, com o método com o Batik e daí eu comecei a fazer o tratamento aqui e foi orientando e eu e graças a Deus hoje eu estou muito bem. Já fiz exame, não deu nada e daí eu estou muito feliz. Bom dia, paz e bem, meu nome é irmã Aparecida Bariane, sou das irmãs franciscanas do Coração de Jesus e eu estou fazendo ainda o tratamento com o método Covatique aqui com o Edson na Paróquia São Francisco e porque eu já há cinco anos atrás fiz o tratamento do câncer de mama, tinha vários tumorzinhos e fiz rádio, fiz químio, várias sessões de rádio, de químio e eu chegando aqui no Arama, eu descobri aqui com o Edson esse método que é muito simples, mas que nos ajuda muito a manter a saúde do corpo também, do espírito, ele nos ajuda na questão de orientação da alimentação também e tudo isso faz com que a gente possa continuar e com saúde, que é o que eu estou sentindo hoje, depois de cinco anos, fiz os exames recentemente, graças a Deus não tem mais nada, mas esse método me ajudou muito a melhorar mais a minha saúde. Então, eu falo para quem tem a oportunidade, não perca, é um método gratuito, fácil de se fazer, a gente precisa manter mesmo a fidelidade ao tratamento, mas vale a pena, eu indico. Olá, meu nome é Caroline, moro em Umarama, Paraná, e conheci o método Kovatik em 2022, outubro de 2022. Em abril do mesmo ano, eu descobri um câncer de mama e iniciei o tratamento proposto pelos médicos do hospital de referência. Em outubro, quando eu conheci o método, eu já estava fazendo quimioterapia e já estava com alguns sintomas bem desagradáveis do tratamento. Um pouco fraca, dificuldade de comer, disposição, falta de sono. E logo depois que eu comecei o método, tudo foi melhorando. Os meus exames de imunidade começaram a melhorar, minha disposição física para fazer atividades básicas, atividades leves, e o meu sono melhorou muito. Então, eu acredito que o método seja muito eficaz, ele auxilia muito durante o processo do tratamento, que é doloroso, ajuda muito as pessoas. hoje eu terminei o tratamento, estou em fase de remissão, de acompanhamento, há quase um ano, e está tudo bem. Meus exames continuam tendo um bom resultado, e eu indico para todos os pacientes o método Kovatik. É um método muito importante, mais pessoas deveriam ter o conhecimento dele para melhorar a qualidade de vida durante o tratamento. Obrigada. Eu sou o Paudemar Lotto de Souza e tenho 63 anos. Em 2016, eu fui contraído com câncer no estômago. E lá no PECAM, o pessoal do PECAM me descobriu que tinha esse câncer no estômago, e eu tive que operar. Em 2016, eu fiz essa operação e teve que tirar bastante o meu estômago para tirar o tumor completo, tirar inteiro. Fiquei com o estômago bem pequenininho. E eu fiz acompanhamento na UPECAM por cinco anos. Aí eu fiquei sabendo em janeiro de 2023 desse método Kovatik natural, que é do Diáculo Edson, que é da matriz aqui. Então, eu queria pedir assim, a pessoa que sentir um câncer, procurar ele aqui nessa matriz, porque é um tratamento, é um acompanhamento que ele faz muito bom, e eu estou me sentindo muito bem, eu durmo bem, e eu como bem, sou um cara feliz hoje. e quem puder fazer esse acompanhamento, então que procura, ele para fazer esse acompanhamento, que é muito bom, é ótimo. Eu me sinto muito bem, estou sentindo muito bem, estou sendo liberado, e eu agradeço, desde já, esse acompanhamento que eu fiz com ele. Eu sou a Rosa Sakamoto Tanaka, tenho 64 anos, em 2019, fui diagnosticado com câncer nas duas mãos, tive que retirar os nódulos, fiz a quimioterapia, a radioterapia, e em 2022, conheci o método Kovatik, que é através do Giacomo Edson, ele faz ali na matriz. Hoje, já fiz um ano de tratamento, então, já estou recebendo alta, e eu fui, fiz os exames, não deu nada, até agora não tenho mais nada, né, aí, eu me sinto bem, eu me sinto mais, mais, mais disposta, aí, eu, eu pediria, assim, para quem puder fazer esse método, eu, eu, eu indicaria, porque é um tratamento natural, só te faz bem, e não, e não tem contra-indicação, e que, espero que todo mundo possa experimentar e ser perseverante nesse método, que no final, ele vai dar certo. Olá, eu me chamo Juliane, sou da cidade de Moarama, Estado do Paraná, em junho de 2022, eu estava grávida de 38 semanas, finalzinho da gestação, e fui diagnosticada com câncer de mama, triplo negativo, eram três nódulos, um grande e dois menores. Assim que a minha bebê nasceu, por indicação de uma tia, eu fui atrás do, do Jaco no Edson, para saber sobre o método Kovatik. Então, eu já, a partir desse momento, já iniciei o tratamento com ele, era um tratamento semanal, e também, um tratamento feito em casa. Esse método me ajudou muito, apesar de todos os percalços do tratamento da quimioterapia, o tratamento Kovatik que me ajudou bastante. Eu fiz paralelamente, então, a quimioterapia, a radioterapia, e o método Kovatik, durante um ano. Eu terminei o método, agora, recentemente, foi em maio de 2023, então, foi praticamente um ano de tratamento, indo toda semana, fazendo tratamento com o diácono, e agora, eu estou em remissão, eu faço apenas acompanhamento médico, não tenho mais nódulos, não tenho mais nada. E, graças a Deus, eu continuo apenas o tratamento do método Kovatik, agora em casa, e eu estou curada. Meu nome é Maria Lúcia Cavalcante da Silva, tive um câncer de mama, fiz a mastectomia total da mama, fiz tratamento na UPCAM de Marama, fiz quimio, fiz rádio, e descobri o método Kovatik, com o Edson, na paróquia São Francisco. Estou me sentindo muito bem, recomendo as pessoas que quiserem fazer. ultimamente fiz meus exames, estão todos ok, os nódulos que tinham estão diminuindo, e estou me sentindo muito bem. Eu vou para o comercial, e eu volto já já com vocês, porque tem mais matéria. Abra uma poupança, poupa e poupa é besta, são milhões em prêmios, entre nessa festa, e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso, promoção poupança premiada Cicred, traga a sua poupança para o Cicred, e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.